Eu agora tenho um recado para você que quer vencer os desafios do mercado de trabalho e sabe dar valor ao seu dinheiro. Na Unip você estuda no grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil, com professores qualificados, estrutura completa e preço justo, pagando mensalidades a partir de R$ 169. Pode comparar, é a melhor relação custo-benefício do mercado. E quer saber mais? Na Unip você faz a sua inscrição gratuitamente pelo site no www.aquivocepode.com.br ou pelo telefone no 0800 725 0045, onde a equipe está pronta para tirar todas as suas dúvidas. E pagando a partir de R$ 169 mensais, você consegue terminar o seu curso superior sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. E o melhor, a partir desse semestre, você tem mais opções de cursos em enfermagem e engenharia civil. Agora você não tem mais desculpas e todos os motivos para escolher a Unip. O que você está esperando? Ligue agora mesmo e inscreva-se já. Venha para a Unip, porque aqui você pode. Anote aí, show de Cone Crio, dia 7 de maio, no Armazém Hall. Está marcado, Baião de 2, em Coité, na Bahia, dia 8 de maio, com Luan Santana, Wesley Safadão, Vingador e muito mais. Sou de em Salvador, dia 20 de maio, no Et. Abertura dos Portões, 20 horas e show de abertura, de Amba. Vem aí o Mistura Louca, dia 22 de maio, no Et, com Henrique Juliano, Maria Mendonça, Léo Santana, Durval Leles, Zé Neto e Cristiano e Daniel Vieira. Forró da Perereca, dia 11 de junho, em Candeias, na Bahia, com Daniel Vieira, Cavaleiros do Forró, Ariane Azevedo, Mikael Lucas e de Manhã Elétricas. Vem aí o Forró do Lago, 2016, inacreditável, no estacionamento Vila Music, em Santo Antônio de Jesus, no dia 24 de junho, com Bel Marques, Wesley Safadão, Aviões do Forró e 8794. Forró Sertão, 24 e 25 de junho, no Arena Grand Fest, Irecê, Bahia, com Aviões do Forró, Harmonia do Samba, Duas Medidas, Osli Alves, Gustavo Lima, Marília Mendonça e Samira Show. E o Brega Light é em Bicuí, nos dias 24 e 26 de junho, com Anitta, Wesley Safadão, Abriões do Forró, Trio da Ruana, Vingadora e muito mais. Pé de Mula, dias 24 e 25 de junho, na Fazenda Forró, em Irará, Bahia, com Tairone, Gigante do Brasil, Lafura, Samira Show e Aladim. Legião Urbana, em Salvador, dia 2 de julho, na Arena Fontenova. Já sabe, qualquer dúvida em relação às festas, é só acessar nosso site, pinda.com.br. E olha só quem tá aqui, ele chegou... Aô, paixão! É ele, ele, o danado, o cara que tá com DVD, mandando prender e mandando soltar. A gente já mostrou aqui inúmeras apresentações suas, aqui no estúdio, e você chegou aqui pra bater esse passeio. Fala, Leozinho, você é bem-vindo, viu? Você sabe que é sempre um prazer estar perto de você, ser esse cara do coração grande, gente boa pra caramba, amigo, parceiro. Isso aí, você é um cara que a gente tem uma admiração muito grande, construiu uma carreira bacana e tá aí o exemplo desse DVD que tá na boca do povo. Isso aí, meu irmão. Cara, parabéns pelo DVD, grandioso, né? Não só de público, mas acho que pelo investimento da sua carreira, foi muito importante, né? Também, investimento, investimento, né? Importante. Foi, graças a Deus, estamos aí com esse nosso mais novo trabalho, Léo. Foi gravado aqui em Salvador, meu sonho, um sonho realizado, que eu sempre adoro. Eu me lembro que você falava isso, Léo. Você lembra? Eu quero, Léo, eu quero gravar um DVD aqui em Salvador. E esse, poxa, que DVD maravilhoso, mais de 50 mil pessoas no parque da instituição de Salvador. Contamos também com a participação de R. Safadão, de Belo, eu mesmo liguei pra Belo, eu mesmo liguei pra Safadão, e digo, ó, irmão, quero a presença de vocês aqui no meu DVD. E aí, não, vamos sim. E tem que ser assim mesmo, porque são artistas, né? Que tem uma agenda tão complicada. Isso, isso. Que se você realmente não pegar o telefone e ligar, pra fazer o movimento, né? Aí ele começa, sem mandar o produtor ligar, ele começa a rodear. Ele começa a rodear. Aí o ascensor no retorno, né? Aquela rodeadora, né? Você tem que ligar direto. E aí, irmão, vai participar, me diga logo. Na hora que o WhatsApp funciona, que é uma beleza. Com certeza. Eu tô muito feliz com esse trabalho novo, Léo. Estamos aí trabalhando essa música, o Choro é Livre. O Dó, o Dó de você, o Dó, o Dó de você, o Dó, o Dó de você, o Dó, o Dó de você. Porque eu vejo tanta gente cantando. Quem mandou cê me perder. Tanta gente cantando. História da vida, né? Essas músicas. Nóra da vida. É, relacionamento de casais. Isso acontece. Suas músicas são baseadas na história de vida de muita gente. Eu gosto muito de falar de amor. E desde... E fala muito bem. Desde pequeno, obrigado. Desde pequeno que eu sempre gostei de música sertaneja. E eu cresci ouvindo música sertaneja. Eu cresci ouvindo Milionário José Rico, Trio Parada Dura. Eu quero quem diz que o meu nome dá sua agenda. A Dilson nessa hora chora. Essa música. Trio Parada Dura, Milionário José Rico, Leandro de Leomar, Zé de Camargo e Luciano. São suas referências. É, eu sempre gostei de ouvir. Meus pais sempre ouviam. Eu ouviam e eu vi na pegada. E gravei meu primeiro CD, que foi em Candês. Dia Rocha. Já que vamos gravar no ritmo a rocha, vamos botar uma balada sertaneja. Pegar a sertaneja. Lógico. E graças a Deus, estou 11 anos de carreira aí, conhecido em todo o Nordeste. No Brasil, todo o Nordeste. Espero ser conhecido em todo o Brasil, se Deus quiser. Está conhecido sim, porque já desde o ano passado eu falava isso lá no Carnaval. Olha, preste atenção nesse rapaz, que ele vai ter um ano de sucesso. E foi o que aconteceu. E fizemos também um Carnaval maravilhoso, não foi? Fez, fez bacana. Fiz a entrevista com você lá. Tive essa experiência. No SBT, Folia, no Brasil todo. Foi maravilhoso. Puxamos o bloco pela primeira vez. Como foi essa experiência? Foi com você. Fiquei nervoso, é sério. Bate o nervoso mesmo. Lá no Farol da Barra, na saída do trio ali, rapaz, eu estava nervoso pra caramba. É uma responsabilidade grande, a gente brinca, a gente fala, mas é uma coisa muito séria. A responsabilidade de puxar um bloco, puxar um trio, porque puxar o trio, puxar massa é complicado. E puxar o bloco com a pipoca é pior ainda. É porque o trio, não dá pra você ficar cantando o tempo todo, você tem que falar alguma coisa, você tem que inventar alguma coisa, você vem pra galera ali, você tá no trio, irmão. Você tá no trio. Você fez quantas horas? Eu fiz seis horas, pô. Seis horas, puxado pra caramba, mas feliz. Ah, já gogó, hein? Feliz, feliz. Realizado. Com certeza. E olha só, cara confirmadíssimo na nossa festa, no Arraiá do Galinho, você não pode perder. Três, quatro e cinco, você está no primeiro dia mesmo. Três. No dia três, na sexta-feira. Sexta-feira, sexta-feira, convida toda essa moçada linda, Arraiá do Galinho. Gente, como cresceu esse galinho. O galinho cresceu, cara, gente. Olha, demais, irmão. E você vai fazer um show especial, que eu sei, né? Com certeza. No ano passado, você brilhou, todo mundo se envolveu com o show de Tayroni lá no Arraiá do Galinho. E é claro que esse ano você tinha que marcar presença de novo. Com certeza. Estou muito feliz, agradecer de coração a TV Era Tu, por esse convite lindo. De mais uma vez me convidar pra participar desse mega evento, uma mega estrutura que é o Arraiá do Galinho. Estou muito feliz. E espero ano, ano que vem mais, ano que vem mais, ano que vem mais, ano que vem mais, e tamo junto aí. Então pronto. Olha só, vou ficando por aqui. Um grande beijo pra você, ficando aqui com o Tayroni, teu parceiro. Sucesso pra você. Se liga onde, meu irmão? Se liga onde? Se liga onde? No PIVA. Felicidade no Deora, faça a sua hora. Fui, e fique aí com esse sucesso dele. Mais uma parinha de novo? Oh, Don, oh, Don de você. Sobe o som aí. Quem mandou você me perder? Se liga no PIVA! O choro é livre O choro é livre O choro é livre Enquanto que eu me doei As chances que eu te dei Peguei perder as contas As vezes que eu voltei E de tanto chorar Você pode se abogar O choro é livre Enquanto que eu me doei As chances que eu te dei Peguei perder as contas As vezes que eu voltei E de tanto chorar Você pode se abogar O choro é livre 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 O choro é livre